Uma bolha enorme inflama em sua face. A garota geme de dor e quando aperta algo parece se mexer lá dentro. Ela se afasta. Minutos antes, na frente do espelho, ela nota que uma espinha estava em seu rosto. Ela aperta, mas nada acontece. Ao chegar no banheiro, parecia uma bola de beisebol de tão grande. Quando ela toca, um fio sai lá de dentro. Um pelo e uma espinha. Isso é bizarro demais. Ela puxa para fora e a perna se mexe. De repente, aranhas começam a sair por aquela bola. Ela grita desesperada e seus amigos correm para ajudá-la. Eles se deparam com ela se debatendo no chão. E havia aranhas por toda parte. O garoto corre pegar um balde de água e joga em seu corpo. A coitada estava em choque. Marca aquela amiga que tem medo de aranha. E já curte e me segue para mais vídeos assim.